Oh, o cara quitou Ué, cadê? Porra, cadê a grelha, porra? Cara, não deixa a grelha aí Eu vou deixar um Bota de... Ah, toma essa batata, tá Cara, deixa o prato Cara, não sei nem o que tá acontecendo, cara Porra, cara, nunca tem grelha nessa merda Vai ver queimar o suco Ai, ai Ai, caralho, mãe Pô, só tem... não pode mais batata, cara Só tem batata nessa... Pronto, foda-se Vai queimar o suco Cara, moleque, tu chora de rir, vai que tu fudeu Ah, meu deus do céu, velho, eu tô passando mal Pô, cara, isso foi muito ruim Isso aí foi horrível, cara